Música Hoje a gente está aqui para lançar o ônibus do futebol feminino É com muita alegria que a gente faz essa primeira grande ativação para elas Além de, não é só uma logística, a gente não está facilitando só o ir e vir A gente vai carregar sonhos Essas meninas vão entrar nesse ônibus hoje com muito mais conforto Elas vão poder ir para os jogos, vão poder ir para os treinos com muito mais facilidade A M&M apostou na gente, ela está trazendo uma frota grande para poder atender o futebol como um todo Hoje a gente começa com o futebol feminino no ônibus que foi totalmente estilizado para elas, pensado nelas A M&M, além de trazer conforto para os nossos atletas, para as nossas atletas, as gloriosas e gloriosas Ela também trouxe conforto para o míster Para ele poder vir para os treinos bem equipado, com uma tranquilidade e conforto nessa hora A gente está muito feliz com esse primeiro passo logo no início do ano É algo que vai nos beneficiar bastante Ficamos com a felicidade imensa de saber que a gente vai chegar no estádio com o ônibus com o nosso logo envelopado O futebol feminino é um grande passo E em nome de todas as atletas do futebol feminino, eu estou aqui para agradecer todo o suporte do Botafogo A M&M hoje está muito feliz Nesse início de parceria, juntamente com a SAF e o Botafogo Em especial, o ônibus das gloriosas Foi um projeto totalmente customizado, feito com bastante carinho Principalmente pensando na evolutiva e o carinho que o próprio Botafogo tem com esse time feminino Então hoje nós estamos chegando, trazendo um projeto de mobilidade para o clube E vamos estar disponível a partir desse momento, não só para o feminino Mas para futuramente aí, vamos ter informações para os sócios torcedores Para os jogadores e para todos os envolvidos com o clube Botafogo Então é o início da parceria e estamos muito felizes de estar junto com o Botafogo nessa nova empreitada E na semana que vem a gente bota aí a votação o ônibus de futebol masculino Vão ser quatro designs diferentes para vocês entrarem aí na rede social e poder votar no que vocês gostam mais Além disso, a M&M trouxe uma frota grande para atender os executivos Tem duas vans de apoio para a gente poder circular pelo Rio de Janeiro inteiro com conforto para todo mundo Vamos Gloriosas! Um, dois, um, dois, um, dois, dois